Em um grupo de 10 crianças, vou sobre-lhear, certo número de bombons foi distribuído para cada uma, em uma progressão aritmética, coisa linda, e assim é o que é o problema, crescente, da criança de menor estatura para de maior estatura. Se colocarmos as crianças nessa ordem, perceberemos que a terceira criança ganhou 7 bombons, e a oitava, 17. Quantos bombons foram distribuídos? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Olha para cá, meu anjo. Olha, gente, o que ele falou? Ele quer a soma das 10 crianças. Porque eu sei que ele quer a soma das 10 crianças, gente. Por quê, galera? Ele quer quantos bombons foram distribuídos, ou seja, para as 10 crianças, é a soma de todo mundo. E ele falou que o A3 vale 7 e o A8 vale 17, correto? O A3 vale 7 e o A8 vale 17. Show? Galera, vamos lá. Como é que é a formulazinha da soma da PA? Soma da PA é o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Ou então, canta comigo, ó. Canta, musiquinha para a soma da PA. Vamos lá. Eu somei uma PA, A, A, uma PA, A, A. Eu somei, MEI, MEI, É só pegar, A, A. U, A1, 1, 1, Mais AN, Vezes N, Sobre 2, PA. Então, mais uma vez. Vamos lá. Eu somei uma PA, A, A, Uma PA, A, A. Eu somei, MEI, MEI, É só pegar, A, A. U, A1, 1, 1, Mais AN, Vezes N, Sobre 2, Com vontade. PA! Pronto, maravilha. Soltou a estampa. Deixa eu pegar aqui. Então, para você decorar a sominha da PA, é só cantar essa musiquinha. Show de bola? E aí, galera, como é que vai ficar essa parada? Soma dos 10, como é que vai ficar? Deixa eu dar uma... Soma dos 10, como é que vai ficar? O primeiro, que é o A1, né? mais o A10, vezes N, que é 10 sobre 2, porque é a soma dos 10. Cara, você precisa do A1, mais o A10. E aí, você começa a dar seu jeito para resolver. No braço, A3 é A1 mais 2R, A8 é A1 mais 7R, tu vai resolver o sistema, vai achar R. Mas pensa comigo, galera. Uma coisa que você precisa saber, quando você faz a soma de uma PA, a soma dos termos equidistantes é igual. Falei bonito. O que eu estou dizendo? se você pegar o A1, são 10 termos, A10, A2, A9, A3, A8. Se você somar o A1 com o A10, são os que estão distantes, o A2 com o A9, o A3 com o A8, a soma é igual, no céu, uma PA. Então, A1 mais A10, galera, é a mesma coisa que A3 mais A8. E aí, eu nem faço conta, nem sujo a prova. Vezes 10 sobre 2. Acabou. Vai dar a resposta. Sempre no mapear, a soma dos termos equidistantes é igual. Então, somar o A1 com A10 é a mesma coisa de somar o A3 com A8. Então, vamos lá. Que coisa linda, 7 mais 17, vezes 10 sobre 2, dá 5. 7 mais 17 é 24, vezes 5 dá 120. Qual é o meu gabarito? Letra C.